Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui, como vocês sabem, sou o Dr. Suveira, o meu site está visível na tela, onde vocês poderão encontrar outros vídeos, textos, artigos e livros. Estou aqui para comentar um destes textos, publicado no meu blog Comportamento Crítico, em janeiro deste ano, sobre os sofistas do século XXI, filósofo, educador, um sofista moderno. Trata-se de um pequeno texto, aonde, seguindo um pensamento já presente em Oswald de Andrade, nosso grande brasileiro, eu procuro me utilizar da ideia poética de antropofasia, visão fazer um canibalismo simbólico, das ideias ali contidas no movimento sofista, no quinto século antes de Cristo, para enriquecer a discussão sobre a docência no Brasil contemporâneo. Hoje, não sobraram realmente textos dos próprios sofistas. O que nos temos são comentários de contemporâneos destes. Sendo que hoje, as duas maiores fontes que nós temos do movimento sofista são Platão e Aristóteles. No entanto, devo frisar que Ando são opositores a estes pensadores. Bem, conhecer alguém a partir do pensamento de outro que é eminentemente contrário, opositor, já não é um bom caminho. Eu penso que os sofistas foram vistos equivocadamente pela nossa cultura, até bem recentemente, quando eles foram resgatados. Existe muita coisa boa no movimento sofista, nas ideias sofistas, de gorjas, hípeas, pródigos, protágras e muito, muitas das críticas que foram feitas à época aos sofistas, aos sábios, se aplicariam tranquilamente ao professor, hoje, ao nosso docente. Em verdade, menos do que expor o movimento sofista, a minha intenção nesse pequeno texto foi desenvolver uma abordagem crítica e irônica sobre a educação no Brasil. questionar a educação, às bases em que a educação é estruturada. Ao nosso caixeiro viajante, que é o professor, buscando o seu minguado salário. À universidades que são fábricas de diplomas. a uma situação onde se paga para obter um determinado conhecimento, mesmo sem dar valor a esse conhecimento. Os sofistas, à sua época, não tinham uma atitude despojada adiante do conhecimento. Eles vendiam, a quem tivesse condições de pagar, as suas aulas. Recebiam dinheiro para ensinar o conhecimento. E as pessoas que pagavam, decidiam sobre o que queriam aprender. Se queriam aprender sobre matemática, ou se queriam aprender sobre a arte do discurso, como persuadir, como influenciar. Claro que em cidades onde estava predominando a democracia, onde o indivíduo que soubesse falar bem, poderia gerar apoio às suas ideias por parte da população, e, inclusive, vinha a ocupar determinadas posições sociais relevantes, a arte de bem falar era priorizada, era interessante. E os sofistas ensinavam o que era isso que as pessoas queriam pagar para aprender. Já em outras sociedades, como Esparta, os sofistas, quando a visitavam, ensinavam outras matérias, mas sempre ensinavam daquilo que o aluno queria pagar para aprender. Isso é diferente, por acaso, do que o nosso professor faz hoje, quando, independente do conteúdo que este possa ter, ele segue uma emenda dada pela instituição, muitas vezes desatualizada, defasada, e passa o conhecimento que o aluno, a princípio, está pagando para ter, tendo que o intermédio de uma instituição, não necessariamente o conhecimento que este professor tem de mais aprofundado, não necessariamente o conhecimento que este professor gostaria de passar, mas aquilo pelo qual ele é pago. Os sofistas foram acusados de caixeiros ambulantes, da informação, do conhecimento. E o que é, não é o nosso professor hoje, que dá aula em duas, três, quatro, ou sei lá quantas faculdades ou instituições ensinam, para conseguir um linguado salário ao final do mês? O que é o nosso professor, que ao invés de se dedicar à pesquisa, fica repetindo infindavelmente as mesmas aulas, sobre os mesmos temas, enfadões e muitas vezes sem significado, porque ele tem que seguir a emenda para a qual ele é pago para lecionar. Uma outra reflexão que eu faço, com base em protagoras, quando este nos afirma que o homem é medido de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Talvez seja a base do relativismo, hoje, presente nas nossas instituições de ensino, em particular, quando o aluno é exposto a uma infinidade de razões, contra-razões, argumentos dentro de uma concepção teórica, argumentos diversos dentro de outra concepção teórica. No meio desta bagunça, e pela inocência do aluno e dos próprios professores, muitas vezes, em detrimento da razão, em detrimento dos fatos, em detrimento da observação, da pesquisa, da refutação daquilo que não se encaixa com a observação direta, dos fatos empíricos, com as pesquisas recentes, acaba-se aceitando um total relativismo, e o aluno se vê na situação de, pela sua empatia particular, pelos seus bons sentimentos, acatar um determinado conjunto de conhecimento, e não o outro conjunto. Esquecem, muitas vezes, os meus colegas professores, nas universidades, nas instituições de ensino, que se o homem é a medida de todas as coisas, mas não no sentido individual, e sim universal, do homem enquanto espécie, então não estamos diante do total relativismo, e sim, muito mais propriamente, diante de uma visão kantiana, ou piagetiana, da universalidade, da necessidade. Assunto sobre os sofistas, há algo que me falta, eu poderia aqui discorrer, infinitamente, sobre um e sobre o outro, e dar uma verdadeira aula sobre cada um deles, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui, é puro e unicamente, instigar você, a ler este texto, e fazer os seus comentários, apresentar as suas próprias ideias, ou seja, motivar uma discussão, motivar um debate. Portanto, eu vou encerrar por aqui, não vou me ater, neste momento, a uma discussão mais aprofundada, vou deixar uma discussão mais aprofundada, por um outro momento, quem sabe, numa palestra, onde eu estarei presente, e você está lá, ali, participando. Muito obrigado por ter escutado, e aguardo os seus comentários, não somente, desta nossa conversa, mas em particular, do texto escrito. Muito obrigado.